Bom gente, estou aqui para responder uma tag. Essa tag que me desafiou foi o canal Lote da Bessa, ele se chama Donizete, vamos lá. Essa tag é uma tag cristã e a primeira pergunta é assim, há quanto tempo sou convertida? Eu sou convertida há mais de 30 anos, é muito tempo e graças a Deus eu aceitei o meu Senhor Jesus e hoje eu vivo sobre os estatutos de Deus, graças a Deus. Então há mais de 30 anos e também pergunta onde congrega? Eu congrego com irmãos em Cristo. Como assim? Eu não congrego em templos religiosos e sim em casa, na minha casa, na casa dos irmãos. É assim que eu congrego. Eu frequentei muitas religiões e depois através de oração, buscando Deus, decidindo eu e minha família congregar fora de placas religiosas. Então a gente congrega sempre nas reuniões, nas cultos, na casa, na casa dos amigos e assim a gente congrega. Quando eu decidi fazer, nós decidimos fazer isso, muitos dos religiosos disseram que a gente estava fora de Deus. Deus será fora de Deus? Como? Ninguém pode dizer isso, porque se você busca a Cristo, você dá seu testemunho de Cristo, vive Deus. Você está fora de Deus? Não. Não é porque eu estou fora de uma placa religiosa que eu estou fora de Deus. A Bíblia fala o seguinte, igreja somos nós. Essa questão de dizer que igreja é o templo religioso é errado. Igreja somos nós e Deus habita em nós, em nosso corpo. Lá é o templo religioso. Então a igreja está reunida na casa de fulano de tal. Não é fazendo o culto, falando do Deus. Então quando dois ou três estiverem falando no nome de Jesus, ali estará ele. E eu, juntamente com minha família, a gente busca Cristo, nós lemos a palavra, oramos, levamos o nosso testemunho através de nós, levando a palavra também para quem precisa. É assim que a gente faz, conforme Cristo fala na palavra. Então nós congregamos assim. Outra pergunta aqui. Qual é a importância de Jesus na sua vida? Enche. Para mim Jesus é tudo. Sem Deus nós não somos nada. Nós somos pecadores. Então nós temos que converter ao Senhor Jesus para que ele nos abençoe, nos proteja e acima de tudo nos ensina o caminho que devemos andar. É ele que nos ensina a crescer espiritualmente. Quando você lê a palavra, que você busca conhecimento e pede discernimento para Deus sobre aquela palavra, Deus te dá. Deus vai abrindo aquela palavra e vai te revelando. E não adianta você dizer, ai eu li a Bíblia toda sem ter nenhum discernimento, sem colocar aquela palavra em prática, sem dar testemunho de vida. Não adianta. Tem gente que abre a Bíblia no Salmo, por exemplo, 91 e deixa ela aberta lá. Isso não vale de nada, gente. Nós temos que ler a palavra, colocar ela em nosso coração, praticá-la. Isso sim vale o mundo que estamos vivendo hoje. Nós temos que se apegar ao nosso Deus. Não é só a gente ficar falando, ai eu tenho Deus, Deus é tudo na minha vida. E simplesmente não colocar em prática a palavra de Deus. Deus quer que a gente siga os seus estatutos de coração, com fé, coloque em prática. É isso que Deus deseja. Somos pecadores sim, como eu já falei. Mas a gente, colocando Deus no coração, buscando Ele em verdade, colocando em prática, nós vamos crescer espiritualmente. É isso que Deus quer, é isso que Deus deseja de nós. O mundo está passando por dificuldades e muitas coisas vão acontecer. Então nós temos que estar debaixo da potente mão do Senhor. É Ele que vai nos ajudar, nos abençoar, nos proteger, fazer a gente crescer espiritualmente. Eu digo o seguinte, até a vinda de Jesus, eu vou crescer espiritualmente. Então quando eu leio a palavra de Deus, antes de ler, eu busco em oração, Senhor me dê discernimento do que a palavra do Senhor vai me mostrar. Porque às vezes você lê a letra, e não tem discernimento do que a palavra do Senhor. Então nós temos que pedir o discernimento ao ler essa palavra. Porque Deus mostra, porque Deus, Ele faz você entender. É maravilhoso isso. Há mais de 30 anos, eu digo para vocês, de todo o coração, Muitas bênçãos, Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, tem feito milagres. Deus faz milagres até hoje. Não só foi no passado até hoje, Ele faz milagres. Só basta crer e acreditar. Então Deus é tudo na minha vida. E diz qual é o seu versículo favorito. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, Deus, gente. Porque todas as coisas vão ser acrescentadas. Se você não amar a Deus, você não vai conseguir. Você pode até conseguir. Mas não com as bênçãos do Senhor. Então Deus é tudo. Amar a Ele e amar o teu próximo. Então quando você ama a Deus, você está amando o seu próximo. Você está vendo o seu próximo com olhos diferentes. Com olhos de bondade, de amor. Então o que nós estamos vendo hoje? O amor se esfriou. Nós precisamos buscar vermentemente Deus. Gente, porque Deus, Ele ensina você a saber viver. Aquele viver espiritual. Aquele viver saudável. Aquele viver amoroso. É assim que Ele quer que a gente seja. Nós passamos dificuldades. Todo mundo passa dificuldades. Mas quando você tem Deus em sua vida, você passa aquela dificuldade confiante. Que Deus estará do seu lado. Que Deus vai te ajudar. E que mais na frente você vai ter vitória. Essa é a diferença. Nosso Deus na nossa vida. E pergunta aí, outra pergunta aqui. Qual o seu cantor favorito? O meu cantor favorito, gente, assim, eu não tenho. Eu gosto muito dos hinos da harpa. Aqueles hinos, eles tocam o coração. Cada letra bonita. Hino mesmo que toca o coração. Gosto muito dos hinos da harpa. Você acredita pela evangelização através da internet? Eu acredito. Assim, você ouve através da televisão, pela internet. Então você, através do discernimento que Deus dá, você entende se aquilo está certo ou está errado. É a mesma coisa do que a evangelização presencial. Quantos falsos profetas temos aí? Nós temos que ter entendimento, conhecimento da palavra. Pedir a Deus o discernimento para que a gente não caia em enrodo dos falsos profetas. Isso é muito importante. Nós temos que buscar o entendimento. Diz a palavra de Deus que por falta de entendimento, por falta de conhecimento, o povo de Deus se perde. E é verdade. Então nós temos que ler a palavra todos os dias, gente. E eu digo uma coisa para você. Se eu leio um versículo hoje, já no outro dia eu vou ler ele de novo e aquilo já vai me mostrando. Eu vou renovando. Então cada vez que eu leio a palavra, ela me renova. Então nós temos que ler todos os dias a palavra de Deus. Aquilo nos vivifica, nos enche espiritualmente. Se nós afastamos da palavra, a gente vai afastando um pouco de Deus. Por que, gente? Porque a palavra é poder. É poder. A palavra, ela toca no nosso coração. Tão bom, tão maravilhoso. É uma felicidade que só quem tem Jesus sabe disso. Quantas dificuldades eu já passei. Mas colocando elas nas mãos do Senhor. Buscando, honrando incessantemente. Eu passei por essa dificuldade. Assim, quase que leve. E eu ainda digo mais para vocês. Tinha dia que eu acordava. E eu acordava alegre. Parece que eu tinha, não sei, ganhado muita coisa assim que eu gostasse. Era aquela alegria que tinha meu tempo. Esse, isso, olha, eu não sei explicar para vocês. Mas, é Deus que faz isso na nossa vida em você. É alegre porque o Cristo está em você. Isso é maravilhoso. Nós temos que buscar a Deus em verdade mesmo, gente. Eu oro sempre, incessantemente. Nós temos que estar em oração. Por quê? Porque o inimigo está aí a nos rodar. Então, nós temos que buscar em oração. Nós temos que procurar, colocar em prática a palavra de Deus. Porque nós somos seres humanos, carne. E se nós não tivermos Deus, não buscarmos Deus em verdade. Nós não vamos conseguir. É só Deus para nos ajudar. Então, eu digo para vocês. Deus é tudo na minha vida. Deus é o melhor para mim e para minha família. Minha família cresceu, ouvindo, meus filhos cresceram, ouvindo a palavra de Deus. Isso foi bom porque Deus tem ajudado eles nessa caminhada, aqui nesse mundo. Nós precisamos do Senhor. Todos nós precisamos de Deus. Não adianta eu ficar dizendo que eu tenho Deus. E eu não fazer a vontade de Deus. Quem é que não quer ter Deus? Todos querem, mas Deus quer que a gente faça a sua vontade, que a gente pratique a sua vontade. Que a gente dê testemunho dEle. É isso que Deus quer. Isso é importante. E eu quero dizer para vocês, gente. Quando a gente busca de coração. Eu digo isso para vocês porque eu já passei por isso. Eu tive visões. Deus me mostrou e aconteceu. Então, Deus, Ele usa você. Então, quando você afasta um pouquinho de Deus, aí você se perde. Então, nós temos que buscar. E eu já passei um pouco afastada de Deus. Que eu quero dizer o seguinte assim. Que às vezes sem ler a palavra. Entendeu? Então, eu voltei e eu vi que aquilo não podia ficar desse jeito. A gente tem que encher do Espírito Santo. Como é encher do Espírito Santo? E ler a palavra. E dar testemunho dEle. E praticar o que é a palavra, o que Deus pede. Então, gente, assim foi um pouco que eu quis falar sobre essa técnica cristã. E eu agradeço ao canal Lote na mesa. E aqui foi um pouco que eu quis passar da minha vida como cristã. E agradeço a Deus, porque sou uma filha dele. Sou um cristã. E estou procurando, gente, viver. Estou me preparando. E procurando viver os estatutos de Deus. E me preparando. Porque perto está a linda de Jesus. Óbvio a todos e desejo a paz do Senhor a todos vocês.